sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Olá queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade e conversar sobre a mediunidade é algo muito importante, muito atual, extremamente necessário. Eu gostaria dos companheiros refletissem uma coisa, a partir de que momento a gente deve começar a conversar sobre a mediunidade? A partir de que idade a gente pode começar a entretecer esse diálogo, essa conversa? Este é o tema do nosso programa de hoje. Vamos apresentar uma novidade, uma novidade que está acontecendo na casa de Leão Deni, que é um trabalho, justamente um trabalho que é feito destinado ao nosso jovem, destinado a esse público que está ávido de conhecer a mediunidade, a esse público em que os fenômenos começam a ocorrer e não há o entendimento, muitas vezes até a fuga ao medo pelo desconhecimento. E aí a casa lança esse trabalho, esse trabalho que é feito de uma forma assim bem específica, através de um canal bem específico para conversarmos sobre a mediunidade com o nosso jovem, através dessas crônicas. E aí nós vamos ouvir duas companheiras muito queridas, a nossa querida Aparecidinha e a nossa querida Aparecida Cruz, a gente olha Aparecidinha porque ali tem essa atividade, né? E a nossa querida Luzimara, que vão nos trazer, né, Aparecidinha, Luzimara, fazem parte do colegiado do Celdinho, que é o setor de evangelização do Centro Espírita Leão Deni. A Luzimara, mais ligada com os aspectos relacionados à juventude. Então vamos ver, meus amigos, o que é que essas duas queridas têm a nos dizer no dia de hoje. Muito bem-vindas, querida Aparecida, querida Luzimara, no programa Conversando sobre a Mediunidade pelas ondas fraternas, nesse jubileu de ouro da Rádio Rio de Janeiro. E com certeza a presença de vocês vai ser ouro no nosso coração e para esclarecimento dos nossos queridos e amados ouvintes. Olá, queridos amigos, querida Deusa, querido rádio ouvintes, aqui estamos para falar sobre o setor de evangelização infantil juvenil do Centro Espírita Leão Deni, com rápidas palavras, não é? O tempo é escasso, mas vamos lá. O que a direção espiritual de nossa casa, o Centro Espírita Leão Deni, nos fala sobre o que é evangelizar. Eles nos dizem que evangelizar é apresentar Jesus ao coração infantil juvenil, apresentar Jesus e sua doutrina de amor, que sabemos que é todo o código de vida, que são as leis de amor que nos regem, é a lei de Deus, Jesus veio nos trazer a lei de Deus de forma prática nas suas ações e nas suas palavras, a doutrina em si, não é? Apresentando Deus Pai, falando da reencarnação, falando da pluralidade das existências, dos mundos habitados, do livre-arbítrio, da comunicabilidade, não é? Nos Espíritos que vamos tratar e vamos estar tratando no projeto do grupo de estudos sobre mediunidade para jovens e infância e dentro dessa ideia de Jesus como nosso governador, a responsabilidade desse momento em que o nosso planeta passa, certo? E que saindo do prato de provas e expiações, vamos dizer assim, provas e expiações que como estão lá no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do pai, do meu pai, Kardec no capítulo 3, no item 13 ao 15, traz uma mensagem de Santo Agostinho, nos trazendo características dos habitantes da Terra, onde ele vem nos dizendo que a superioridade da inteligência de um grande número dos habitantes da Terra indica, não é? Que o nosso planeta não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação dos Espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Somos Espíritos atingindo um certo grau evolutivo, mas lá no item 15, o mesmo Santo Agostinho vem nos dizendo, mas que tem por característica comum servir de lugar, o planeta Terra tem característica, servir de lugar, de exílio para os Espíritos rebeldes à lei de Deus. Então somos muitos rebeldes à lei de Deus. E dessa rebeldia, alguns desses Espíritos, uma parte desses Espíritos querem sair desse processo de rebeldia, desejam mergulhar no corpo, reencarnar com oportunidades, com chances de se recuperar e se fortalecerem, de darem o passo adiante do progresso, segundo os ensinos de Jesus. E para esse pensamento vamos trazer, vamos sugerir a leitura da página. A infância é uma mensagem do Espírito Ruth de Santana e está no livro O Evangelho e Vida, que a nossa querida Brunilho do Espírito Santo Mendes organizou essas mensagens e nesse texto sobre a infância, a nossa querida Ruth Santana vem nos falando sobre o descaso dos pais educadores, sociólogos diante das necessidades da infância e dos Espíritos rebeldes que mergulham no corpo, desejando acertar a indiferença moral, das suas necessidades. Algumas instituições até tentam, tentam buscar um caminho, mas se equivocam quando tentando respeitar a personalidade, às vezes deixam um pouco solto se entregue aos próprios instintos. E ela vai lembrando também o quanto algumas instituições, até as casas espíritas, evangelizam na criança, dão lá orientação religiosa, mas também precisam conversar com os pais, principalmente nas casas espíritas, no sentido de que esses pais às vezes pensam em deixar que eles escolham as suas religiões quando estiverem mais crescidos, e apenas lembrando, nesse tempo, às vezes, esperando que o filho escolha qual vai ser a sua religião, de repente o mal já fez o seu caminho, não é? E arranca essa criança e esse jovem do caminho do bem. Ela vem falar também o quanto as evangelizações precisam ser práticas, muito práticas, para que as crianças compreendam exatamente, as crianças jovem exatamente o que é, não é? A grande missão do Cristo, não fazer com o outro aquilo que não desejamos que façam conosco. E ela, assim, ela tem um momento que ela pede desculpas, se ela está sendo muito rude, mas ela sempre fala desse descaso com a infância, e num outro momento ela vem trazendo, que para ela é uma experiência difícil, no seu sono físico, ela vê crianças e dão o encontro dela pedindo que querem acertar, pedindo socorro a ela com o espírito. Aqueles que não conhecem a nossa rua de Santana, ela dedicou lá no início do século XX, a fundar um lar de meninas ali no bairro Meia, onde hoje temos a casa de Lázaro, e ali passaram muitas crianças, não é? Que passaram pela sua educação. Ela vem finalizando, enfim, dizendo que falamos muito sobre a encarnação, falamos muito sobre a encarnação, mas esquecemos de ensinar o que esses jovens, essas crianças devem fazer da encarnação, chamando atenção, então, para a importância de levarmos, não é? A luz, para que a terra mais adiante seja também um mundo de luz. Encerramos aqui o nosso comentário sobre essa questão da importância do setor da evangelização e a importância desse projeto que se inicia junto à mediunidade, com profunda gratidão. Code Jovem, curso da codificação espírita para jovem. É um curso do Centro Espírita Leão Dene, do Rio de Janeiro, direcionado aos jovens de 13 a 18 anos, e acontece aos sábados, das 13 horas às 14 e 30. O objetivo é estudar a codificação espírita numa visão panorâmica das obras, em curso compacto e oferecido em seis módulos. Inicia-se com a obra, o que é o Espiritismo e a história do Espiritismo, e finaliza-se com a Gênese. O jovem concluindo o curso é convidado a estudar nos cursos regulares de nossa casa, com o propósito de aprofundar o conhecimento da doutrina espírita. Também é sensibilizado para iniciar no trabalho voluntariado em nossa casa. O patrono do curso da codificação espírita para jovem, code jovem, é o espírito Eurípides Barçanufo, um grande educador, um grande divulgador da doutrina espírita, um dos maiores missionários do Espiritismo. E assim fica o convite para vocês estudarem conosco. Bem, agora que nós já vimos como foi que surgiu esse trabalho, através do relato das nossas queridas, vamos saber qual é o assunto que é abordado nessa crônica, hein, querida Kátia? Abordamos, nas crônicas do jovem espírita deusa, as noções preliminares do livro dos médios, nas faixas etárias de 11 a 14 anos e de 15 a 18 anos. De 11 a 14, a 14 anos estamos narrando a trajetória da vida de nossa querida Rafaela. É uma personagem criada pelo grupo do GENGE, que é o grupo de estudos sobre mediunidade para juventude e infância. Nós criamos essa personagem e ali, a cada crônica, ela vai narrando a sua trajetória de vida dentro do centro espírita. E ao final de cada crônica, nós vamos aprofundar o estudo do livro dos médios, cada capítulo, nós chamamos de centro de interesse. E ali a gente vai trazendo os capítulos do livro dos médios. Já o grupo de 15 a 18 anos, as crônicas narram o grupo de jovens, né, nessa faixa etária de 15 a 18, porque é o jovem que vem para o estudo, eles se identificam ali com o personagem. E ali eles apresentam todas as suas dúvidas, seus anseios, seus medos, né, dentro, o que acontece dentro de uma casa espírita na hora da evangelização. E aí tanto o grupo quanto o outro, essa que é a questão principal, é a gente apresentar a casa espírita, como os trabalhos ocorrem dentro da casa espírita com os jovens. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada, Kátia. E agora, Hugo, conta pra gente, qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo desse trabalho? O público-alvo desse trabalho, desse projeto, é, de fato, a infância e a juventude, né? Tanto assim que o nome do grupo que se formou com esse intuito é o GENJI, é o Grupo de Estudos sobre Mediunidade para Juventude e Infância, né? Nesse primeiro momento, o trabalho se iniciou pela faixa etária da juventude, abrangendo jovens entre 11 e 18 anos, que, e reuniões que já estão, inclusive, ocorrendo, né? Se o jovem tiver interesse, ele pode se inscrever a qualquer momento, basta que ele entre no site do CELD, www.celd.org.br, na aba CELD Jovem, Grupo de Estudos sobre Mediunidade, ele vai encontrar o link para a inscrição, né? Então, o trabalho se iniciou primeiro pelo grupo dos jovens, que já são um pouco maiores, então, ele já tem mais independência de tecnologia em relação às crianças menores, por exemplo, né? E isso é necessário, porque a reunião, sendo online, é necessário o uso de um computador, de um celular, que possa fazer, entrar na reunião junto com a gente. Então, esses motivos, assim, que levaram a gente a iniciar primeiro com o grupo dos jovens, né? Mas o público é que a gente visa, abrange todas as faixas etárias, desde os bebês até os jovens de 11 a 18 anos. Cátia, eu gostaria que você passasse uma experiência para nós. Qual a importância da gente estudar o livro dos médios, né? Desde a creche, tem alguma importância? É isso, Cátia? Essa questão da importância de estudar, desde a creche, o livro dos médios, é importantíssima. E eu vou explicar porquê. Primeiramente, é de compreender a nossa natureza espiritual. Somos espíritos imortais. Quanto mais cedo o espírito encarnado consolida essa verdade, mais responsável, ele será diante das suas escolhas. Passa a valorizar a vida, entendendo-a como oportunidade de progresso. Segundo aspecto, o livro dos médios é um roteiro seguro para a condução da sua mediunidade. Para isso, a casa espírita oferece, a casa séria, né? A casa espírita oferece o estudo sério. Sempre será primordial para todo aquele que almeja um ser médio. E um terceiro aspecto, né? Da importância do livro dos médios, é que estudando o livro dos médios, eles entenderão o papel da casa espírita na sua vida. A casa espírita, meus amigos, é o nosso porto seguro. A casa espírita, meus irmãos, é um pedacinho do plano espiritual aqui na Terra. Logo, a gente estudando o livro dos médios, desde pequenininho, nós vamos aprender a ter essa sintonia com os espíritos superiores da nossa casa. Estreitar esse nosso intercâmbio com os espíritos desencarnados que dirigem a nossa casa. Então, o sobrenatural, o maravilhoso, esses aspectos que nós trazemos arraigados dentro de nós há vários séculos, vão cair por terra. Então, teremos uma visão mais ampla do que seja os espíritos, a ação desses espíritos em nossas vidas. É isso, meus irmãos. E aí, a gente agora caminha um pouquinho, né? Pra saber assim, Hugo, nos dias de reunião, quais são as atividades que são realizadas junto aos jovens? Como é que é feito o trabalho? Então, nos dias de reunião, né? A gente separa o grupo jovem, lembrando que as reuniões que estão acontecendo são com um grupo jovem, né? De 11 a 18 anos. Então, nós separamos o grupo em dois subgrupos, né? Seguindo a própria divisão do material das crônicas, né? Tem textos direcionados pra faixa etária de 11 e 14 e tem textos direcionados pra 15 a 18. Então, a gente divide nesses mesmos dois grupos, seguindo essas duas faixas etárias, né? E nós temos uma reunião em que é discutido o tema sobre o qual a Crônica do Mês está falando, né? Até o momento, a gente tem discutido sobre as noções preliminares do Livro dos Médiuns e a gente busca dialogar com eles, fazê-los refletir nas próprias experiências e vivências deles. A gente usa alguns recursos tecnológicos, assim, que a mídia permite a gente usar, alguns jogos, assim, algumas dinâmicas, né? Pra que a gente possa trazer à tona das experiências deles, né? Pra que eles enxerguem onde que cada um dos conceitos que o Livro dos Médiuns nos apresenta, onde que isso encaixa na vida deles, né? Que perguntas esses conceitos vêm responder, né? Pra que a gente possa, entendendo e construindo junto ao jovem, e futuramente junto aos bebês e às crianças, né? Essa noção de que o que se conhece como teoria, na verdade, é um conhecimento muito prático. E é um conhecimento prático porque a própria mediunidade, né? O que se conhece da mediunidade foi possível pela observação, pela experimentação do próprio fenômeno mediúnico, né? Então, não existe uma teoria que esteja afastada da prática, do dia a dia. Na verdade, essas coisas são juntas, né? Mas que nem sempre, né? São coisas que talvez sejam muito fáceis de enxergar, né? E aí, o que a gente tem buscado fazer é aproximar, né? Esses textos, né? Como o próprio Livro dos Médiuns, né? E alguns textos que a gente usa também, eventualmente, de o Livro dos Espíritos, mas principalmente o Livro dos Médiuns, que tem sido aí o nosso livro de trabalho, vamos dizer assim, né? E dialogando e conversando e com recursos, inclusive, alguns que a gente elabora, algumas músicas, né? Mas visando isso, né? Pra que o jovem possa conversar com a gente sobre o que ele tem vivenciado, experimentado e ele possa enxergar nesse conteúdo que o Livro dos Médiuns traz um roteiro que ele possa ter segurança a partir daí pra ele lidar com as próprias experiências, né? É Kardec que coloca que se ele elaborasse um manual muito resumido, muito pontual a respeito de como lidar com a mediunidade, isso poderia, talvez, ser até mais prejudicial do que benéfico, né? Justamente por, talvez, não dar uma visão mais ampla, mais profunda, né? Desse próprio campo que é a mediunidade, que é lidar com o mundo espiritual, né? Então, a gente segue, busca seguir o máximo possível junto dessa recomendação, né? Mas mostrando que esses conceitos, né? Que o Livro dos Médiuns traz nas noções preliminares, na verdade, são conceitos muito práticos. E o que eles trazem de experiências, a gente se esforça por mostrar onde encaixa cada um desses conhecimentos, né? E assim, amigos, é com muita alegria, né? Que nós encerramos o nosso Conversando sobre a Mediunidade. É que a gente possa pensar um pouco na importância dessa tarefa e vamos convocar o nosso jovem. Vamos convocar o nosso jovem pra entrar no canal, pra conversar na linguagem deles. O assunto é a vida deles, né? Com criaturas que entendem a cabeça dos jovens, porque também são jovens. São jovens e passaram, e passam por essa orientação e podem compartilhar esse momento, tá? Estão todos convidados. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.